Podam e no bem Alain e no bem Alain e no bem Alain e no bem O ala o ahim E je kabain Animonia pombey la o ahim E je kabain Podam e no ey na o étor E de cabainá Ela é léleponjetó E de cabainá Ela é lénavonjetó E de cabainá Moni, moni é léleponjetó E de cabainá Ela é nubé Moni, o alai é nubé O alai é nubé